Acessem agora no Youtube DJ Augusto e BJ Thiago de Paratybe Eu não vou te julgar se não quiser mais Sei o quanto é difícil não olhar pra trás Difícil demais, agora tanto faz Tudo que eu fiz por nós dois, bye bye Eu não vou detalhar o que aconteceu Já falei e confessei e o erro é meu O assunto morreu, deixa tudo a paz igual O teu semblante, tão desapontado me consumiu Foi frustrante ver o fim do que a gente construiu Senta aqui, vamos conversar Me diz se isso vale mesmo a pena São mais maiores do que os nossos problemas Não se apega a essas coisas pequenas Mas vacilei, eu já sei, mas ainda te amo Eu posso te fazer feliz, você sabe O meu amor sempre foi de verdade seu amor Eu sei que também vai sentir saudades Saudades, saudades, saudades Saudades, saudades e nós Saudades, saudades, saudades Não me deixe só Eu não vou te julgar se não quiser mais Sei o quanto é difícil não olhar pra trás Difícil demais, agora tanto faz Tudo que eu fiz por nós dois, bye bye Eu não vou detalhar o que aconteceu Te falei e confessei e o erro é meu E o assunto morreu, deixa tudo a paz igual O teu semblante, tão desapontado me consumiu Foi frustrante, por um fim do que a gente construiu Senta aqui, vamos conversar Me disse isso vale mesmo a pena São mais maiores do que os nossos problemas Não se apega a essas coisas pequenas Mas vacilei, eu já sei, mas ainda te amo Eu posso te fazer feliz, você sabe O meu amor sempre foi de verdade seu amor Eu sei que também vai sentir saudades Saudades, saudades, saudades Saudades, saudades e nós Saudades, saudades, saudades Não me deixe só Quer mais lançamentos? Acessem agora no Youtube Vídeo Augusto e DJ Diago de Paratymi Eu já sei de tudo o que está acontecendo Prepara a tua cara, minha mão já tá fervendo Ouvi as mensagens que mandou pro meu namorado Eu sei que ela é safada, mexe com homem casado Agora aguenta as consequências Vai pagar pelo que fez Não só te mandar recado Já vim logo de uma vez Abre a porta, tô em frente à sua casa Vim especialmente sobrada na sua cara Bandida Bandida Se mexer com meu homem acabo com a sua vida Bandida, bandida Se mexer com meu homem, acabo com a sua vida Bandida, bandida, se mexer com meu homem e acabo com a sua vida Bandida, bandida, se mexer com meu homem e acabo com a sua vida Bandida, bandida Eu já sei de tudo que está acontecendo Prepara tua cara, minha mão já tá fervendo Eu li as mensagens que mandou pro meu namorado Eu sei que ela é safada, mexe com homem casado Agora aguenta as consequências, vai pagar pelo que fez Não sou de mandar recado, já vem logo de uma vez Abre a porta ou enfrente a sua casa E especialmente só bruta na sua cara Bandida, bandida, se mexer com meu homem e acabo com a sua vida Bandida, bandida, se mexer com meu homem e acabo com a sua vida Bandida, bandida, se mexer com meu homem e acabo com a sua vida Bandida, bandida Se mexer com o meu homem eu acabo com a sua vida Bandida, bandida DJ Diego, a mídia aceita, meu amor Quer mais lançamentos? Acessem agora no Youtube Pide ao gosto e DJ Diego de Paratybe Eu vim que te avisei Pra não brincar de amar Você não acreditou E hoje essa dor E meu peito me faz chorar Pelo tempo eu esperei Outra em meu lugar Mas nem acreditei Quando te enxerguei Faltou palavras pra falar E disse-me agora E comigo vai ficar Que você não quer outra Pra pôr em meu lugar Cancei de esperar Só quero tentar Escuta bem agora Não vai encontrar Você vai entender Eu amo você Bandida, bandida DJ Diego, a mídia aceita, meu amor Eu tenho que te avisei Pra não brincar de amar Você não acreditou Eu cansei de esperar Pode até procurar Pode até procurar Que não vai encontrar Você vai entender Que eu amo você DJ Diego, a mídia aceita, meu amor Eu tenho que te enxerguei Eu tenho que te enxerguei Eu tenho que te enxerguei E me enxerguei Você me enxerguei Eu tenho que te enxerguei Eu tenho que te enxerguei Me ilugiu fácil, não pude aceitar Desfacei suas mentiras pra me enganar Mas no final das contas, não deu pra evitar Você mentiu pra mim, eu me entreguei pra você Não adianta, só desculpa, mas não vai me render Não adianta vir pedir perdão Mentira, quantas mentiras e decepção Você me magoou, você me enganou, feriu meu coração Mentira, quantas mentiras e decepção Você me magoou, você me enganou e agora vem pedir perdão Mentira, quantas mentiras e decepção Você me magoou, você me enganou e agora vem pedir perdão DJ Jojo, o rei das novinhas Quer mais lançamentos? Acessem agora no Youtube DJ Augusto e DJ Tiago de Paratybe Já sofri demais Como você foi capaz de fazer isso com quem realmente te amou A escolha foi sua, não soube me dar valor Sinto muito bebê, mas o mundo girou Eu tô fora, pra mim já chega, acabou Eu tô fora, esqueço tudo que passou Não adianta viver chorando por alguém Que só te faz sofrer, não te faz bem Que não tem amor e que só quis te usar Eu tô fora, eu tô fora E DJ Diego, a mídia aceita, meu amor Eu já sofri demais Como você foi capaz De fazer isso com quem realmente te amou A escolha foi sua, não soube me dar valor Sinto muito bebê, mas o mundo girou Eu tô fora, pra mim já chega, acabou Eu tô fora, esqueço tudo que passou Não adianta viver chorando por alguém Que só te faz sofrer, não te faz bem Que não tem amor e que só quis te usar Eu tô fora, deu, mas é que me dá valor Chega de chorar e sentir dor Não vou mais sofrer de amor A vida me ensinou Eu tô fora Eu tô fora Se era só pra usar meu corpo Você conseguiu, pode ir Se contenta com tão pouco Pior assim Se era só mais uma transa Devia ter feito melhor Vai e não me deixa lembranças Me vira o sol Pega tuas coisas Cruza essa porta Sei que o teu coração não tem dona Pra viver amor assim não tô pronta Quer liberdade E eu, sentimentos Pelo visto você não me merece Quem me dera se você soubesse Que pra mim Desse jeito louco não funciona Tem que ser intenso além da cama Mas você não me reconhece Sendo assim É melhor parar com fingimento Ninguém tá aqui pra perder tempo Me assume ou me esquece Se era só pra usar meu corpo Você conseguiu, pode ir Se contenta com tão pouco Pior assim Pior assim Se era só mais uma transa Devia ter feito melhor Vai e não me deixa lembrança Me vira o sol Pega tuas coisas Cruza essa porta Sei que o teu coração não tem dono Pra viver amor assim não tô pronto Quer liberdade E eu, sentimentos Pelo visto você não me merece Quem me dera se você soubesse Que pra mim Desse jeito louco não funciona Tem que ser intenso além da cama Mas você não reconhece Sendo assim É melhor parar com fingimento Ninguém tá aqui pra perder tempo Me assume ou me esquece DJ John John O rei das novinhas Quer mais lançamentos? Acessem agora no YouTube Vídeo Augusto E DJ Diago de Paratype Olha como ela tá mais atraente A menina mudou Agora tá diferente Pintou a unha ou cabelo Ela tá transformada Depois que deixou o boy A menina tá virada A menina solteira Solteira soltinha Dançando na balada Quem abre o mão que chora E hoje sou mais eu Virei rainha da pista Foi ele que perdeu Vou cobregar minha cama E pro recalque eu meto dança Meu cabelo que eu jogue Meu bumbum que balança Meu cabelo que eu jogue Meu bumbum que balança Banda bandiva Olha como ela tá mais atraente A menina mudou Agora tá diferente Pintou a unha ou cabelo Ela tá transformada Depois que deixou o boy A menina tá virada A menina solteira Solteira soltinha Dançando na balada Quem abre o mão que chora E hoje sou mais eu Virei rainha da pista Foi ele que perdeu Vou cobregar minha cama E pro recalque eu meto Dança Meu cabelo que eu jogue Meu bumbum que balança Meu cabelo que eu jogue Meu bumbum que balança Olha como ela tá mais atraente A menina mudou Agora tá diferente Pintou a unha ou cabelo Ela tá transformada Depois que deixou o boy A menina tá virada E tá solteira Solteira Dançando na balada Quem abre o mão que chora E hoje sou mais eu Virei rainha da pista Foi ele que perdeu Vou cobregar minha cama E pro recalque eu meto Dança Meu cabelo que eu jogue Meu bumbum que balança Meu cabelo que eu jogue Meu bumbum que balança DJ Tchon Tchon O rei da campanha Quer mais lançamento? Acessem agora no Youtube Vídeo Augusto E DJ Tiago de Paratype Eu tava esperando esse momento Eu não aguentava mais Me enganar só E agora eu mudei Vou respeitar minha história Quero te dizer Que a minha vida mudou Sei que eu não sou mais nada Sem o teu amor Achava mesmo que eu não ia tá sofrer Pois antes tu chorava Agora sou eu que lamento Volta amor Confesso que errei Mas volta por favor Eu sei que sou a culpada Mas não vai embora não Não vai embora não Não posso viver nessa solidão Perdoa amor Hoje eu sofro com essa culpa Me perdoa amor Eu sei que sou a culpada Mas não vai embora não Não vai embora não Me dá uma nova chance Pois mereço teu perdão Seu perdão Eu tava esperando esse momento Eu não aguentava mais Me enganar só E agora eu mudei Vou respeitar minha história E agora eu mudei Quero te dizer Não vai embora não Não vai embora não Não posso viver nessa solidão Perdoa amor Hoje eu sofro com essa culpa Me perdoa amor Eu sei que sou a culpada Mas não vai embora não Não vai embora não Me dá uma nova chance Pois mereço teu perdão Seu perdão Seu perdão Bandida Bandida Volta amor Eu confesso Eu confesso que errei Mas volta por favor Eu sei que sou a culpada Mas não vai embora não Não vai embora não Não posso viver nessa solidão Perdoa amor Hoje eu sofro com essa culpa Me perdoa amor Eu sei que sou a culpada Mas não vai embora não Não vai embora não Me dá uma nova chance Pois mereço teu perdão Bandida A mídia aceita meu amor Sabe esse cara que você está ficando Ele sempre deu em cima de mim É melhor você partir pra outra Esse cabra safado só que eu te iludir Se ele te faz juras de amor Você deve estar escutando a mesma coisa que eu É melhor você dar a ideia Que o amor que você tinha por ele já morreu Aí sim ele vai te dar valor Aí sim vai saber o que é dor Aí sim vai começar a chorar Porque o homem quando perde passa a valorizar Aí sim ele vai te dar valor Aí sim vai saber o que é dor Aí sim vai começar a chorar Porque o homem quando perde passa a valorizar Bandida 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 A mídia aceita meu amor Sabe esse cara que você está ficando Ele sempre deu em cima de mim Ele sempre deu em cima de mim É melhor você partir pra outra É que o amor que você tinha por ele já morreu Aí sim ele vai te dar valor Aí sim vai saber o que é dor Aí sim vai começar a chorar Porque o homem quando perde passa a valorizar Aí sim ele vai te dar valor Aí sim vai saber o que é dor Aí sim vai começar a chorar Porque o homem quando perde passa a valorizar Aí sim ele vai te dar valor Aí sim vai saber o que é dor Aí sim vai começar a chorar Porque o homem quando perde passa a valorizar Aí sim ele vai te dar valor Aí sim vai saber o que é dor Aí sim vai começar a chorar Porque o homem quando perde passa a valorizar